Equipe indústria, tecnologia de ponta a ponta Ele puxou quebrando tudo, tomou chave de uma vez só, tranquilidade Orador, que agora tá melhor, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que o moleque tacaram 40, depois vem barulho de granada Aonde eu olhava havia traçado e os alemão, nem bota a cara Equipe indústria, tecnologia de ponta a ponta Quem foi no chave? Teu, teu Quem foi no turbo? Teu, teu Quem foi no para? Teu, teu Caralho, lá no Pinheiro Quem foi na vila? Teu, teu Quem foi no Jura? Teu, teu Lá no Moquim Teu, teu Fudeu, 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 tecnologia de ponta a ponta Acessem já www.vulcãodapedra.blogsport.com Equipe indústria, tecnologia de ponta a ponta Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Puxaram pro chave, fudeu, puxaram pro chave Puxaram pro chave, fudeu, puxaram pro chave Puxaram pro chave, fudeu, fudeu, fudeu Ele puxou quebrando tudo, tomou chave de uma vez só Tranquilidade, morador, que agora tá melhor Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só sei que o moleque tacaram 40, depois vi barulho de granada Aonde eu olhava havia traçado e os alemão Nem bota a cara, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Quem foi no chave? Quem foi no turco? Quem foi no bar? Caralho, lá no Pinheiro, quem foi na vila? Quem foi no Jura? Lá no Murquiz Acesse já